Música Poderia falar com a tropa do DJ Namoreira Ae mulher Você vai sair a noite inteira, é o DJ Léo Moreira Vai Eu sei que tu gosta, eu tenho certeza Gosta de chupa bem forte Meu droga, que cereja Vai Me beija gostoso Me joga na cama Me suga até o recheio Na paleta Me chica Vai Tava tudo bem até você pegar No meu celular Quem procura acha Quem mandou tu futucar Solteiro na pista Só se não valeu nada Talvez Diante as oportunidades Hoje chegou a sua vez Chegou o momento dela Ae mulher Você vai sair a noite inteira É o DJ Léo Moreira Bota a bunda pra balançar Dig já, dig já, dig já Bota a bunda pra balançar Dig já, dig já, dig já Bunda balança, vai balança Bunda com a bunda balança Não pode parar Bunda balança, vai balança Bunda com a bunda balança Não pode parar Não pode Não pode barrar I like you like the lolling Well then girl, don't you stop Keep going till you hit the spot Boom Fight